E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um jogo fenomenal que lançou ontem Eu recebi a notificação, tava aguardando esse jogo aí Tô trazendo pra vocês hoje um jogo estilo Minecraft com Last Day Só que é um mundão aberto, já tem o modo online, o PvE O PvP, se eu não me engano, ainda não está liberado, tá? Então eu coloquei essa menina aqui, ó, tá? Essa menina aqui, pra gente conseguir chegar as paradinhas aqui Vamos ver as configurações aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia Alterar apelido, dicas, configurações, exportar visuais Política, aqui tem o som, tem uma abatucada no fundo Vamos em configurações aqui, ó, desvincular o jogo Controles, aqui tem as paradas de controle Já coloquei o meu controle aqui, ó, tô com 80 de água, com 80 de comida Aí tá dançando aquela boladona Vamos focar aqui no objetivo aqui, tá pessoal? Mas antes eu gostaria muito de pedir pra você se inscrever aí Se você não é inscrito ainda, marca aquele sininho, tá? E vai lá no meu canal 2, o primeiro link na descrição Esse jogo aqui, tem na Play Store aí, tá? Vou deixar, se eu não esquecer, vou deixar o link do jogo, tá? Na descrição, corre lá pra baixar, beleza Tá mandando chegar aqui perto da mamãe aqui, ó Vamos ver aí, ó A gente tem que pular, tem que apertar o quê? Ah, tem que apertar a parada aqui Não vou ler essas paradas aqui não, tá pessoal? Porque esse daqui é um tutorialzinho de começo aqui, ó Vou dar tempo aí de você reler aí, é o quê? Tá beijando a mamãe ali, beleza, conversando, tá? Ó, toque aqui para abrir Beleza, tá mandando ir pra ali, ó Vamos lá, toque ali pra abrir Eu tinha que apertar uma... Ah, será que é o... Ó, tô tocando aqui, ó, tá vendo? Não vai, ó Com suco não vai, então vamos apertar Vamos ter que ir no mouse mesmo, tá? Ué Ah, tem que tocar na parada Pegar o item, beleza, show de bola O inventário aqui, ó Tá mandando acionar, ó Vamos equipar aqui, show Vamos equipar Toma o bonitão, moleque Tá show de bola, beleza? Agora tá mandando, ó lá Tem a setinha lá, mandando você fazer as paradas, tá? Fazer os objetivos aqui Vamos ver aqui como é que tá Deixa eu só... Ver um negocinho aqui, pessoal Pera aí Deixa eu... Beleza, beleza Vamos lá no objetivo aqui, ó Ih, rapá O bichinho aqui é... É louco, hein É louco Matador de zumbi Beleza, tem que vir aqui, ó Ah, tem que vir aqui nesse aqui, ó Sargento Dave Aí, ó Tem um maluco aqui online aqui, ó Tirando onda aqui, ó Já tá de metraca na mão, beleza? Blá, 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 blá Ele fica... Beleza, show de bola Agora tá mandando vir aqui? É Vamos ver É, vamos ver se... Ah, vamos pegar um facão aí Boladão, né? Ó Show Show de bola A gente tem que virar assim, ó Mesmo eu utilizando o controle Eu tenho... Ih, treinamento? Ah, é Pula Treinamento é onde? Ali no... Beleza Vamos apertar aqui pra gente ver Blá, 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 blá Vamos passando aqui Rapidão aqui Show Aí, tá mandando fazer isso aqui, ó Pessoal Tá mandando fazer... Cadê? Vamos... Ah, tá mandando Sapecar esse candango aqui Cadê? Vamos ver Toma Toma No outro, no outro Ah, caiu ali, ó Vamos lá Sapeca ele aí, ó Pronto Show Que isso? Não acaba esse treinamento, não? Ah, tem uma bol... Essa bolinha aqui, ó Pessoal Tá vendo? Essa bolinha branca aqui É a posição que dá o boneco, tá Pessoal É a posição que dá o boneco aqui, ó A gente tem que voltar aqui de novo Pro sargento Dave aqui Vamos apertar aqui É, foi moleza Agora a gente tem que vir aqui, hein Pessoal Cadê? Vamos ver onde a gente tem que ir Será que é aqui? Vamos apertar aqui Oh, moleque Pegamos aí Caraca, moleque Toma boladão, hein Ah, é pra cá? É lá, ó Tira o alvo Tira o alvo Vamos lá Ah, é? Tem que... Ah, ele já tira automático, pessoal Já tira automático, ó Ah, moleque Bichinho é louco, hein Vamos lá no sargentão boladão Aperta aí de novo, aí, ó Não vou ler essas paras Se eu ficar perdendo tempo Lendo isso daqui Já era, né, pessoal Joguinho é da hora, hein, pessoal Joguinho é da hora Mandou aqui o quê? Mandou a gente vir pra cá Beleza, show Vamos lá, vamos lá Ué Mandou aí no cozinheiro? Vamos ver aí, ó Beleza De repente é pra pegar alguma comida aqui Pra gente aqui, né Boa Vamos pegar tudo Pegar tudo Tá bonito, hein 80 ali de água Ah, mandou a gente beber Isso aí, ó Agora tá mandando a gente comer, ó Pô, da hora, mas Da hora mesmo Agora vamos lá Vamos lá Já tá mandando vir aqui, ó Ah Boa, boa Foi um dia intenso O sono não custa chegar Beleza Vamos botar aqui o seguinte aqui Tem uma historinha, né O jogo Tem uma historinha Achei legal Interessante Tá, pessoal Achei interessante Zinha aí o jogo aí Será que agora a gente vai partir pro mapa? Vamos ver aí Se a gente vai conseguir Alguma coisa aí Tá carregando, né Demora pra carregar Lastcraft, galera Escreve isso daí Que vocês vão achar o jogo Facilmente, tá Agora nós estamos no mapa, tá, pessoal Estamos no mapa Aí o Marcelo chegou aí Vamos ver aí Que sargento quer com a gente aí, ó Sargento Dave Já tá aqui no território aqui, ó Ei, me ajude Mas é claro, pá Tem um tutorialzinho ali A gente vai seguindo o tutorialzinho, tá, pessoal Ah, mandou vir aqui pra trás Então vamos lá Mandou vir aqui pra trás A gente vai lá pra trás Beleza? Vamos ver Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Tem que ficar virando Não tem jeito Opa, tem uma caixinha aqui, ó Show Vamos pegar tudo aqui, ó Tá na Beleza, show Opa Subimos ali, ó Abri o inventário aqui, ó Beleza Mover Ah, pra jogar pra cá Tá maneiro Cure as feridas Beleza, vamos ver Ah, tá dura, né Isso aqui, né Opa, curou do Marcelo também? Curou, viu aí? Ah, moleque Beleza Ó o outro maluco aí O Big Rame aí A gente vai ter que ir de novo ali Esse tutorialzinho é meio complicadinho Chatinho, tá, pessoal? Mas É interessante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos no Sargentão boladão aí, ó Blá, 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 blá Vou ler essa parada não Vou passar rapidinho aqui Mas a gente vê o que a gente tem que fazer Tá, pessoal? Ah Então a gente tem que quebrar essas paradas aí Ué Ah, entendi A gente bota o pontinho branco ali, ó Ó Ah, moleque Não acaba não essa missão? Pronto, acabou Agora a gente vai lá Vamos lá no barril lá O Marcelo tá mais adiantado que o tuba Ah Até a gente pegar a manha aqui, pessoal Vamos quebrar tudo aqui Que aqui a gente é mal Agora vamos pegar essas paradas aqui, ó Ah, é só passar aqui perto Aqui a gente pega tudo, tá, pessoal? Vamos lá Mandou clicar aqui, ó Produção Beleza Ih, moleque Produzimos um Um machado boladão, ó Ah, moleque Vamos lá Vamos ver aí, ó De novo, sargento Sargento pede pra caraca, mano Que isso É muito pidão esse Esse sargento aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá mandando aí aqui dentro Beleza Vamos lá Vamos pegar a paradinha aqui, ó Pegamos a bateria Show de bola Isso aqui a gente pega, não? Como é que a gente pega isso aqui? Ah, só clicando em cima De novo De novo Vamos ter que ir lá No sargento lá Vamos lá Beleza Vambora Hi, 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 hi Aí sim, ó Vamos, sargento Só Mais uma subidinha Ô, sargento tá Baleado Tá caído ali? Beleza Conseguimos nos salvar Tá maneiro Eu não vou ler essas historinhas aqui não Tá, pessoal Vou deixar pra vocês lerem aí Olha isso, ó Chegamos aqui, ó Tem um xerife boladão ali, ó Tem um xerife boladão ali Vamos apertar nele aí, ó Novo conhecido Diga adeus Vamos apertar aqui O novo conhecido aqui, né Chegamos ali Boladão Vamos ver qual é a missão do xerife Pra gente aí Não acaba isso, não? Beleza Recompensa aí, ó Boa, boa Vamos lá, vamos lá Tem uma paradinha aqui pra gente aqui Pegar tudo Deu uma travadinha aqui, hein, pessoal Meu jogo deu uma travadinha aqui, ó Beleza Show Vamos ver o que eles tem pra gente aqui, ó Vamos tocar aqui, beleza Produção Vamos produzir aí, ó Beleza Acelerar reforço Vamos acelerar aqui Quem tá gravando aqui Vamos gastar um aqui Beleza Nós temos 10, né Construa a torre de água Fale com o xerife É uma paradinha meio... Meio doida Toda hora tem que ficar falando com o pessoal aí, ó Vamos lá Vamos lá Fale com o xerife O tutorialzinho aqui, ó Tá Beleza Vamos lá Show de bola Parabéns, a missão foi concluída Pega, pega a sua recompensa Beleza Completar aqui, ó Show Show Moleque bom Pegamos a nossa recompensa aqui, ó Ó, nível 2, moleque Nível 2 Vamos ver aqui, ó Se a gente consegue alguma coisa aqui, ó Vamos lá Aperta aí Show Novo 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 Um joguinho top aí Beleza Um joguinho top mesmo Nós temos que, ó Pegar tudo aqui, ó Colocar tudo Aqui é minha mochila, né Aqui tem uma paradinha aqui, ó Não Tem que comprar espaço, tá? Aqui é minha mochila Essas paradinhas aqui Vamos voltar aqui Vamos no xerife ali, ó Beleza Vamos ver, ó De volta à fazenda Beleza Beleza Vamos lá Então, pessoal O vídeo é esse daí Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Falou Tamo junto Abração Fui